Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adele aqui do canal Alexandre do Rastro E comprinhas de farmácia aqui no canal, tá? Nesta quarta-feira, última quarta-feira de agosto, tá? E tamo aí de comprinha de farmácia e perfumaria, tá? Um perfume bem cheirosinho que eu comprei agora pro frio Um body splash bem cheiroso E eu vou começar com produtos de cabelo, tá? E se você gosta de comprinha de farmácia aqui no canal, né? Neste canal e quer continuar recebendo esses vídeos Deixa um like aí no canal, tá? E se inscreve aqui embaixo pra você continuar recebendo os vídeos de comprinha e perfumes aqui do canal Eu vou começar por uma promoção que eu vi, né? Nas drogarias Pacheco, tá? Tava lá R$10,99 e eu nunca tinha visto, tipo assim, eu já tinha visto, lógico que a marca eu já conheço Mas eu não tinha visto ainda com esses ingredientes, né? Que é o Gold Brilho Absoluto de Vinagre de Maçã, gente Esse kit aqui tava por R$10,99 lá nas farmácias Pacheco, tá? E aí eu achei bem interessante, tá? Ele tá prometendo aí cabelos de diva e com brilho radiante, né? Tem aqui o Vinagre de Maçã, mas óleo de jojoba, adoro óleo de jojoba Óleo de jojoba no cabelo sempre deixa o cabelo bem brilhoso e macio E eu gosto muito, aí aqui atrás tá aqui toda a linha dele, né? Do Vinagre de Maçã Eu ainda não tinha visto de Vinagre de Maçã, gente, eu já vi de coco, né? Inclusive tenho uma vontade de experimentar, se você já experimentou você me conta Mas eu não conheço de coco Mas esse aqui eu tô curiosa porque quando eu vejo o brilho eu já fico assim toda animada, né? E aí eu vou testar, e aí eu conto pra vocês aí nos usados, vai aparecer Não dessa semana, que provavelmente ainda não vou usar essa semana Mas na semana que vem já devo ter usado, aí eu conto pra vocês, tá? Aqui embaixo ele tá falando um pouco sobre o shampoo e o condicionador Tá? Eu vou sentir o cheiro do... já senti o cheiro da máscara, tá? E achei bem cheirosinho Não é liberado low pool, tá? Não tem parabéns aqui Então, né? E ele tem esse frasco aqui, né, gente? O pequeno e grande aqui do shampoo Já nem conto como é que eu abro esse negócio aqui Mas como eu não vou guardar essa caixa mesmo? Então já deu aquela rasgada ali na ponta, né? Que é só uma coisa pra abrir caixa E aqui, ó Condicionador menor, né? Condicionador de 175ml E o shampoo de 275ml Cheiroso o shampoo, com certeza Ó, bem cheirosinho, tá, gente? Bem cheirosinho Não tem nada aqui atrás do shampoo Né? Ele tem esses frascos dourados Faz frascos que eu acho até bem bonitinho E vamos lá Vamos testar E aí eu conto pra vocês Se eu gostei desse vinagre de maçã E óleo de jojoba da Gold, tá? Aí eu vou deixar aqui Pra ficar mais visível, né? Aqui fica bem visível E eu também comprei Esse aqui eu comprei nas lojas americanas Porque eu não achei a máscara Como eu já tinha comprado o shampoo e o condicionador Eu fui atrás da máscara pra fazer o kit, né? E aí eu comprei a máscara de brilho absoluto De vinagre de maçã e jojoba Lá nas lojas americanas E aí quanto eu paguei? Paguei R$13,99 Nesta máscara aqui De 430 gramas, tá? É assim Não é tão barato assim, né? Eu acho assim que a gente Comparando com a Scala Que eu costumo usar, né? E mostrar aqui no canal Eu pago R$7,99 Nas máscaras da Scala E elas tem um quilo São boas Essa aqui da Gold Paguei um pouco mais caro E tem 430 gramas, né? Então sai um pouquinho mais caro Mas a gente espera que faça um resultado Não vi nada ainda Dessa linha aqui, tá? Não vi nada Se é bom ou não Mas eu resolvi experimentar mesmo E dizer pra vocês se é bom ou não Ainda não vi ninguém falando Dessa linha aqui de vinagre Mas essa aqui Eu espero que dê certo, tá? A gente tá atrás aí de coisas Que deixam o cabelo mais brilhoso E bem nutrido aí, né? A gente pinta o cabelo de loiro, tá? E aí vocês sabem que a situação é diferente, né? A situação é complicada E também quando eu tava indo pagar Lá nas lojas americanas Aí eu vi R$5,99 Tava numa baciazinha assim R$5,99 Já deixam lá assim Que é pra, né? A galera que gosta da farmácia Já ficar de olho E aí eu nunca usei Tá dizendo aqui Não diz nada se é pra criança ou não Mas eu abri e senti o cheiro E achei legal Que é este condicionador aqui Da Johnson De Johnson, tá? De força vitaminada Com vitamina E E Com E Como nas frutas Vitamina E E como nas frutas Que tá escrito aqui De 200ml, tá? É bem cheirosa É bem cheiroso Esse condicionador, tá, gente? Aí aqui tá a fórmula dele, né? Enriquecida com vitamina E E com nota de frutas Que realça a força natural Dos cabelos E ajuda na prevenção De quebra de cabelo Aí, tô precisando, né? Se der certo Eu conto pra vocês, tá? Se esse condicionador aqui Der certo Tem lá nas lojas americanas Tá, gente? R$5,99 Tá em promoção Então Dê uma passada lá E sinta lá Que é uma delícia, tá? É bem cheirosinho Eu gostei muito do cheiro disso aqui Deve ficar o cabelo bem cheiroso, né? Como os produtos da Johnson Sempre deixam Os cabelos bem Bem cheirosos Agora se vai prestar No meu cabelo Eu vou contar pra vocês Aí eu comprei também Esse aqui foi na Em uma perfumaria, né? Que eu encontrei Não encontrei ainda a máscara Encontrei o shampoo e o condicionador Mas eu já tinha comprado Da Gord E não trouxe Porque eu quero Quando eu for trazer Eu quero trazer logo o kit todo Mas eu comprei isso aqui Porque eu tava atrás mesmo Que é o tônico fortalecedor Da linha SOS Bomba Da Salon Line, gente Esse tônico aqui Ele é muito bem falado, tá? Eu vi uma das youtubers Que eu sigo Falando que o cabelo dela Cresce igual Assim Igual, sabe? Igual o vento Né? Cresce tão rápido quanto o vento E ela disse isso, né? Aí eu fiquei assim Nossa, será? Então Provavelmente que deve ser Essa linha Bomba aqui Tem várias cores, né? Tem verde Lilás Tem essa azul aqui, tá? Acho que eu quero pegar Essa azul E eu vou experimentar Tá bom? Vou contar pra vocês, né? Que é depois do banho Quando você Você termina de fazer tudo Né? Máscara tudo Você joga na raiz do cabelo, né? E faz movimentos circulares No cabelo Vou fazer E aí eu digo pra vocês, né? Que é ultra crescimento E muita força Aí aqui tá dizendo Que tem, né? Whey Pro Tem Tem cafeína Tem biotina E crescimento É 100% comprovado Essa eu quero ver Em Salon Line Essa eu quero ver Se realmente Né? Já promete um bom resultado Aí logo nos primeiros Usos, né? E ainda de cabelo Eu comprei Duas ampolinhas Né? De novo Eu comprei Eita Eu comprei Óleo de coco Da Naturré E comprei A Superbrilho Tá? A pessoa Ah, tu gosta de brilho? Eu gosto de brilho Não gosto de brilho No cabelo É comigo mesmo, gente Superbrilho Da Naturré Tá? As duas da Naturré Eu pago 1,50 Eu paguei 1,50 Nessa daqui Tá? Foi na mesma perfumaria Que eu comprei Da Salon Line Aí tava lá 1,50 1,55 Pra ser bem precisa Tá? E eu gosto Tá? Sabe que eu Eu gosto dessas ampulas aqui Né? Até postei Uma foto Com essas ampulas Tô com várias Ampolinhas dessa E eu gosto muito Dessas ampolas E tá aí Né? Bem baratinho E agora Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei agora De corpo Da Monange Eu comprei Ah, eu achei o hidratante Que eu tava atrás Né? Estamos Comprei lá Nas lojas americanas Tá? Esse hidratante É um hidratante Bem baratinho Eu paguei 6,99 Se eu não me engano Nas lojas americanas E gente Que hidratante Cheiroso Cara Nossa Olha Eu gosto Eu tô com vários Alguns hidratantes Da Monange aqui Mas esse aqui Minha amiga Me conquistou Cheiroso Obrigada aí Gi A Gi A Gi A Gi A Gisele Que tá sempre aqui Comentando aqui no canal Ela me recomendou Esse iogurte E teve outra pessoa Que também recomendou ele Tá? Esse iogurte E a veia Da linha Monange Também hidrata Até a Nutri Até a segunda camada Da pele aí E pra frio Isso aqui vai servir Que nem A melhor coisa do mundo Porque No frio A minha velha Tá ressecando Pra caramba E olha Que eu tenho hidratante Pra caramba E tô usando Usando E usando E esse aqui E esse aqui Com certeza Vai me servir No frio E eu tô Doida pra usar Ele tem um cheiro Muito gostoso Sabe? Tem esse cheirinho De iogurte Ele tem esse cheirinho Como se fosse mesmo Sabe aqueles Iogurte de aveia Mesmo De tomar? Claro Todo iogurte É de tomar Né? Aquele iogurte De aveia Bem gostosinho Nossa Muito cheiroso Gente É isso mesmo Que o nome diz Iogurte de aveia Né? Uma coisa meio Leitosinha É bem gostoso Vamos ver a consistência Dele aqui Né? Pra ficar completo O negócio Mas a gente vai logo Ver a consistência Dele Ó Não é muito líquido Não Não é muito líquido Não É bem Ih Que cheiro bom Gente Eita Já 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 Tô apaixonada Já Já me apaixonei Tá? Já me apaixonei Obrigado Aí você que recomendou Tá? Gi E um beijo Pra você Tá? Adorei Esse Monange Aí de iogurte E aveia Ainda da Monange Eu comprei agora De flor de lavanda Não é hidratante Primeira vez que eu compro Rolon, tá? Dessa linha Alguém recomendou Também Num vídeo De compreende farmácia Em algum vídeo Eu acho que foi Em compreende farmácia Alguém falou Sobre os desodorantes Da Monange Tá? Que é pra mim Trazer, experimentar E é a primeira vez Que eu tô comprando Assim de Rolon Eu acredito Que é a primeira vez Tá? Já uso de aerossol E que cheiro Cheiroso isso aqui Gente Nossa Tinha o rosa Lá Que eu costumo Usar de aerossol Mas tinha o Rolon Rosa Mas nada Se comparar A esse cheiro Aqui Olha Nada Gente Muito cheiroso Isso aqui Gente Muito Muito Cheiroso Tô até com vontade De comprar O hidratante De lavanda Mas eu não Vou comprar Porque eu já tô Com muito hidratante De lavanda Aqui E não tem necessidade Né? Não tem necessidade De comprar Mais um hidratante De lavanda Mas esse desodorante Ó É muito cheiroso Tá gente? E eu achei Top 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 E também De corpo Né? Agora pro banho Eu não comprei Sabonete líquido Eu comprei Sabonete em barra Eu comprei Esses dois cheirosos Aqui Tá? Da linha da Giovanna Baby Esse aqui é o Giovanna Baby Candy Tá gente? Eu comprei por R$3,5 Lá Cada barra Saiu por R$3,5 Nas lojas americanas Esse aqui E ele tem Notas de lírio Tá dizendo aqui Ó Que tem notas de lírio Né? 90 gramas Aí E é muito cheiroso Eu achei muito cheiroso Já vou botar no banheiro Tá? Pra uso E aí eu digo pra vocês Se fica bem cheirosinho Perfumado O cheiro é Aquele cheiro delicioso Do Candy Né? Que é o Giovanna Baby Verde E já gostei Tá? Procurando espaço aqui Já gostei Já gostei E Também é mais um baratinho De farmácia Que entra aqui Nesta compra Aí Vamos continuando Aqui Nas lojas americanas Eu comprei Esse Saguante bucal Da Colgate Por R$4,99 Tá gente? Ele tem 60ml E Ele é bem Eu já usei Tá? Não esse aqui Em si Né? Mas eu já usei Esse enxaguante Da Colgate Com um frasco maior Mas aí Eu comprei Esse aqui Menorzinho Porque eu vou viajar E Esse aqui Vai ser legal Pra eu colocar na bolsa Tá? Vai ser bem bacana Pra eu colocar na bolsa Cheiro refrescantíssimo De menta Gostoso Aquele cheiro da Colgate Tradicional, né? E vou experimentar E eu conto pra vocês Mas provavelmente Nas viagens Vocês vão ver Eu fazendo a mala E aí Em outubro Começa Tá gente? Essa série de viagens Aí Na série de viagens Perfumes de viagens E aí Eu comprei também Lá nas lojas Aí sim Eu paguei R$4,99 Eu disse o Colgate Aí eu comprei também Esse Colgate Também Tá? De coco e gengibre Esse detox Da Natural Extract Bom Essa linha aqui Foi lançada ano passado Tá? Da Colgate E tem carvão E tem agora de coco Eu já usei muita de carvão Gosto bastante E agora Primeira vez Eu vou usar aqui A de coco Tá? E gengibre Acho que é a primeira vez Que eu comprei a de coco Não É a segunda vez Que eu compro de coco Eu já comprei uma pequenininha Foi na época Que eu tava me mudando E eu gostei Ele não tem cheiro de coco Tá gente? Infelizmente Não tem aquele Cheiro evidente de coco Gosto de coco Gosto de coco Ele até tem Mas ele tem mais Quando você cheira Tem cheiro de gengibre Tá? Tanto que ele é até assim Ó Ele é até amarelinho E comprei por 7 E Acho que foi 7,99 Que eu paguei Nesse aqui Nas lojas americanas Tá gente? 7 e pouco Tá? Esse valor Desse Colgate aqui E gosto bastante Também Tá gente? Gosto E recomendo Essa linha da Colgate Que é uma das melhores Melhores geras Dentais aí Que eu já usei E agora Ah Faltou de cabelo Último item de cabelo Primeira vez que eu vou mostrar Aqui no canal Que é a minha cintura de cabelo Que eu gosto E eu vou recomendar Pra vocês Que eu gosto Tem uma boa pigmentação Que é a Coriton 12.891 Tá gente? O loiro Aqui da coleção Louras Marcantes Que é o loiro super pérola Que é este Esta é a minha cintura favorita Do cabelo Já usei Nessa transição De sair de mecha Pra tintura de cabelo Eu parei De fazer mecha Porque O cabelo não cresce Sabe? Não crescia E além de não crescer Ficava muito ralo E agora eu sinto Que está crescendo Fiquei Estou uns meses Já pintando o cabelo Mesmo E eu uso essa tintura Fica dessa cor? Não fica dessa cor Tá? Não fica Que eu não estou usando Descolorante Porém Ele fica entre O loiro champanhe E o loiro pérola Tá? Ele fica Assim Meio assim Sabe? Então Aí tem que ficar Aí nessa jogada Aí tu dá uma matizada Eu não sou muito Da matização Confesso Tá? Eu não sou tanto Assim da matização Gosto de fazer um banho De brilho Aí pra dar uma vida Mas Essa é uma boa tintura Tá, gente? Coritão tem Ótima pigmentação Comprei Nas lojas americanas Do shopping Ela tava custando R$9,99 Aí eu peguei logo Eu devia ter pegado mais, né? Pra quê, né? Calma, né? Mês que vem Eu pego outra Pego mais E Aí eu comprei também Na Esse aqui foi Bom A última da farmácia Foi essa Esse suplemento É mais ou menos Suplemento É mais um complemento Né? Aqui Meu complemento alimentar Mostrado pra vocês Né? Da Vitalab Comprei R$19,90 Maca peruana Tá? Eu acho que vocês já devem ter escutado Ou ouvido falar Então Eu tomo Esse complemento alimentar É Ele é pra dar mais vitalidade Mais energia Como eu não posso tomar termogênico Eu aposto na maca peruana Tá? Não tomo termogênico É Não posso ficar com excesso de cafeína E aí eu tomo maca peruana Então Além de fazer isso Ele dá uma regulada aí no hormônio Sabe? Você deixa você Menos ansiedade também E Né? É um bom complemento Porém Eu digo pra vocês Se você tá E tipo Não querendo engravidar Toma cuidado Toma cuidado Porque dizem que Esse é um suplemento Que também ajuda A mulher a engravidar Tá? Dá uma facilitada aí Nos hormônios aí Pra te ajudar a engravidar Então Não é o meu caso Ainda Tá? Porém Ele Ele Eu uso mesmo pra uso De regular o hormônio Né? Pra deixar os hormônios controlados Então Maca peruana aí R$19,90 Da Vitalabi Eu comprei Nas drogarias Pachico Tá? Aí De perfumaria Foi numa perfumaria? Sim Na perfumaria Eu comprei De esmalte Dois esmaltes rosa Tá? Dessa marca Drica Que eu não tinha visto ainda Tá? Dessa marca Drica aqui Esse cintilante E esse rosa Que é o Gabriela Tá? O rosinha é o Gabriela E o cintilante É o Paris Da marca Drica Drica é o nome Da minha filha Tá? O apelido da minha filha Drica, né? Adriana E Aqui Tá? Até em homenagem Ela aí Tá? Então Um beijo E Tá aqui E foi um real cada Tá, gente? Um real cada Esse Esse esmalte rosa E aí Eu comprei também De kit de viagem Que eu vou Fazer a viagem Em outubro Eu comprei Dois kits De viagem Com esse frasco Eu achei muito barato Gente Normalmente Eu vejo Nas farmácias Por doze Treze reais Um kit desse Aqui Com três frascos Cada um saiu A quatro noventa e nove Eu achei barato Tá? Que já vem aqui Frasco de hidratante Aqui Shampoo E Frasco aqui Pra perfume Aí aqui Veio uma escova Que provavelmente Não sei Talvez eu use E esse aqui Eu acho que eu não vou usar Aqui é Bob Veio um Bob Aqui esse outro Frasquinho pra hidratante Né? Não tem necessidade De abrir Mas eu vou abrir Né? Pra mostrar aqui Esse aqui São frascos de shampoo E condicionador Esse aqui Pra viajar Mamão na roda Tá? Gente Então Eu vou precisar muito Desses frasquinhos aqui Aí eu comprei Esses kits de frasco Aqui Tá? Porque Vai me servir Bastante Tá? Na viagem Vai me servir Muito Na verdade Então Aí eu comprei Por quatro e noventa e nove Na perfumaria Tá? Deixa aqui Desculpa Gente E agora Pra finalizar A gente vai ficar Com o body splash Que eu comprei Tá? Na perfumaria Tava em promoção Por trinta e quatro E noventa Então eu achei Assim mega interessante Porque o preço dele É um cheiro É um cheiro muito bom É um cheiro assim A cara do frio Tá? Este perfume É a cara do frio Gente Ai meu Deus do céu É muito cheiro E deixa um rastro Isso aqui deixa um rastro Se você quer realmente Deixar um rastro no frio E não tá querendo usar perfume Esse é um body splash Potente Forte Que fixa legal Na minha pele Que deixa um rastro legal Então né Eu só não entendo Por que que ele não tá Sempre nos catálogos Da Da natura né Ele Ele só vem no catálogo Na época do inverno Eu acho nada a ver Porque né Tem gente aí Que mora no sul Que mora em um lugar frio E aí tem que ficar esperando Vindo Esperando Tipo Só no outro ano Pra comprar Aí eu acho que eles Deveriam deixar né A natura faz isso né Mas acho que eles Deveriam deixar frequente Logo no No catálogo né Se a pessoa quiser usar Ela usa a hora que ela quiser né Inverno ou verão Mas isso aqui é doce tá É doce 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 É um cerejão Tá É um cerejão E ele tem 200ml Tá gente Eu vou fazer uma resenha só dele Deixa eu chegar o hidratante E aí eu vou falar só deles Tá E assim ó Nossa que cheiro bom Meu Deus do céu Dá até uma nostalgia Porque eu já usei isso aqui Há uns dois anos atrás Muito cheiroso gente Isso aqui é maravilhoso Tá E ele encerra aqui O vídeo de comprinha De farmácia Tá gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E se você gostou Já sabe né Like aí Pra ajudar o canal Muito obrigada Por estar acompanhando Aqui os vídeos Tá Um grande beijo Aí pra vocês Deixa eu arrumar aqui Tá Pra me despedir melhor E eu vou ficar aqui Com o cereja avelã Aí na frente Tá Um beijão pra vocês Gente Tá Tudo de bom E tchau Tchau